Oi, leitoras lindas! Tudo bem, amores? Uh! Conseguiu! Gente, eu trouxe a Paula amarrada. As únicas pessoas que sabem, ela falou, ai, tô com vergonha minha, mas as únicas pessoas que sabem que ela ia gravar comigo, que eu vou gravar com ela, é o pessoal do fã-clube, que a gente tem um WhatsApp aqui das meninas do fã-clube. Eu falei, gente, eu quero fazer um vídeo com a Paula, mandem perguntas, me ajudem. Aí começou todo mundo a mandar perguntas, eu postei lá no Instagram. Por que que a Paula entrou num vídeo de uma alicade por 30 dias? Quem não conhece, prazer, Paula Zulia, Zulia, leitoras lindas. E a Paula, gente, é a minha sombra, minha assistente, cuida da minha agenda, da minha vida, da minha dia, da minha rotina, dos meus clientes, de tudo, meu. Eu falei, tem coisas pessoais, já que a gente ama fazer esses vídeos pessoais, que só ela sabe responder. Defeito, mania do dia a dia. E como ela tá muito comigo, mais que minha mãe, mais que o Gui, olha o meu nervoso, eu já começo com tudo, eu me expongo. Eu falei, ai, eu vou levar a Paula pro time de leitoras lindas, que ela vai, que ela... Eu vou levar a Paula pro time de leitoras lindas, que elas vão amar. E a gente tá aqui gravando, aí eu falei, Paula, chega mais, sai do computador. Então é isso, eu vou ler as perguntas que vocês mandaram, tem até o print do nome das pessoas que mandaram. Espero muito que vocês gostem, se divirtam. Chama ela pros vídeos, porque agora, agora vem a confissão. Vamos ver, gente, o que a Marianinha faz no dia a dia. Vem pra gente, amores. Pergunta que vale um milhão de reais. Ai, gente, olha o Guilherme participando. Guilherme, 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 sem tudo. O Guilherme tá muito interativo nessa tag, meninas. Gente, ele começou. Quando você pretende casar, a pergunta é dele. Olha, gente, é o seguinte. Se a agenda da Mariana permitir, eu vou colocar o casamento. Porque é tanta coisa pra fazer, que eu não sei se casamento vai dar agora, não. A gente acabou de fazer essa festa de aniversário. Vamos esperar um pouquinho, vai, que dá um trabalho danado. Não sei se eu vou deixar ela casar agora, não. Gente, esse aniversário aconteceu por causa dessa pessoa também. Foi Janaína, Dalilo, Aeventos e ela. A Janaína já falava, vai num casamento. Aí a Paula, não, calma, calma. Vamos esperar um pouco. Eles vão casar, vão ter filhos lindos. Mas vamos esperar um pouquinho, meninas. Tenham calma, muita calma. Guilherme, direto pra você, meu amor. Tenha calma. E vocês se comportem, Guilherme. Senão não vai casar, não. Nós trocamos de namorado. A professora não vai deixar eu casar. Entendi, já entendi. Mari Sá de dois. Deve ser uma... De fã clube. Vamos lá. Qual a frase que a Mari mais fala no dia dela? Um beijo, Mari. Ai, gente, ela fala... Ai, que saco! Meu, ela é muito nervosinha. Vocês ficam achando... Ela é super do bem, ela é super positiva. Mas tira essa menina do céu e ela fica... Ai, que saco! E o trânsito de São Paulo, quando a gente chega atrasada nos compromissos. As duas enlouquecidas no Uber. Indo de um lado pro outro, pra lá e pra cá. Nessa cidade maluca. A gente fica bem estressada, viu? Não é fácil, não. Ela fala muito que saco. Ai, que saco! Nossa, que saco! Não podia ser assim, que saco! Eu começo a bater assim, então eu fico irritada. Isso é uma coisa que eu falo mesmo muito pra ela. Que saco. Lígia Placô. Acreveu. Linda de batom vermelho. Faz essa make pra nós. E a pergunta. O que você faz quando sente deprê? A gente come. A gente come chocolate. A gente come bolo. Quando a gente tá muito estressada na faculdade. Quando a gente tá muito... Ai, ai, ai. Que ganda lua. Que ganda lua. Andaluza. Andaluza. Andaluza na cabeça. Andaluza. Andaluza, que fica perto da Belas Artes. A gente tem uns bolos maravilhosos. Agora a gente já fica fazendo publi. Mas a gente ama os bolos de lá. E assim, sempre... E assim, a gente adora. A gente adora comer, assim. Então sempre a gente faz... A gente vive de dieta, mas a gente vai dar umas comidinhas, uns docinhos. Isso é uma coisa muito boa, gente, que a Paula faz super dieta, a Nutri dela é a mesma que a minha. Eu já enfiei ela na mesma nutricionista. Então como ela tá sempre junto comigo, a gente fala, a Estelinha não deixou comer. Não sei o que, não pode. Ai, não sei o que, não pode. Uma puxa a outra. Mas a hora que um entra na gordice, vai já cá, tipo, a gente fala, vamos sair daqui da aula, depois um dia estressante, o dia inteiro juntas, depois da aula já. Vamos, um japonês? Vamos. Aí a gente vai para os japonês e ainda pede sobremesa. Exatamente, a gente come. Eu tento até dar um vinhozinho pra ela, mas ela não gosta, gente. Eu bebo, mas ela não. Taís, S-O-C-A, essa é romântica. O que amar e significa na sua vida? Ai, gente, olha que fofa. Gente, é muito engraçado porque a nossa relação começou com amizade. Eu já estudava da faculdade no ano passado, a gente já era amiga. E depois que veio essa questão profissional que a gente já juntou tudo. Então já amava, Marielinha, sua jornalista, exatamente. E trabalhava na Ferraz como assessora de imprensa, então já ficou tudo junto e misturado ali. Mas eu já admirava a Mari, já gostava dela como pessoa, a positividade dela, a parceria. A gente já se falava muito. E agora que eu convivo com ela, admiro ela ainda mais. Porque ela tem esse jeitinho todo doce, todo meigo, toda fofa, assim. E a gente se dá muito bem, eu sei lidar com essas virginianas malucas. Porque a minha melhor amiga também é de virgem. Gente, eu sei que elas são perfeccionistas, que elas gostam de tudo, nos mínimos detalhes. Então a Paula já me entrega tudo, fala. É, eu já vou, já faço, a gente se fala o dia inteiro. Eu falo mais com ela do que com a minha mãe. Não tenho namorado. Alô, boys. Alô, boys! A Paula tá solteira! A Paula tá solteira, é sério. Ai, Paula, amiga, você é rosa. Elas vão te amar. Elas vão ficar falando, me de capaula, me de capaula. Ai, gente, mas eu admiro muito a Mari. E assim, é muito bom ver o crescimento dela. Tá acompanhando tudo isso de perto e fazer parte disso. A cada cliente novo que entra, a cada ação que a gente fecha que é bacana pra ela, eu me sinto vitoriosa. A nossa festa que a gente fez, eu falo, nossa, porque a gente tava junto. E foi incrível ver todos vocês lá, se divertindo. Então, assim, tamo juntas. Uh! A gente é mesmo. Larissa.Costa. Beijo, Larissa. Larissa é nossa leitora especial, né? Ah, beijo. Porque ela convive super capaz, ela conversa no WhatsApp, são super amigas. Paulinha, durante o dia de trabalho, o que mais irrita a Mari? O que deixa ela muito irritada é quando a gente não consegue um dia da semana pra ela gravar os vídeos. Porque essa conexão que ela tem com vocês, de sentar e de gravar e de passar todo o conhecimento dela com maquiagem, é muito importante. Então, às vezes, assim, a rotina de compromissos é tão grande que a gente... De trabalho externo, de ação. De faculdade, de coisas pessoais que, às vezes, ela tem que resolver pessoalmente. Que a gente não consegue encaixar um dia de gravação pros vídeos do YouTube. Ela fica muito brava. Aí ela fica, ela precisa de um dia pra gravar, o dia inteiro pra gravar. Então, assim, é uma loucura ficar aqui, ó. Ela fala do jeito que eu falo. Fala, pelo amor de Deus, eu quero gravar um dia inteiro, não faltar nada nessa minha agenda. Tá muito engraçado, vocês estão a dor, juro. E é isso mesmo. Então, é isso, Larissa. Beijo, meu amor. Beijo. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Qual a coisa que a Mari faz que te irrita muito? A Giovanna Pitak. Que me irrita? Ai, Mari, você não me irritou ainda. Olha, gente, eu não tenho uma dessas. Ai, se eu falo aqui, ela me demite. E aí, como é que eu fico nessa crise? Não dá pra ficar sem trabalho. Eu não posso. Não, gente, a Mari não me irrita ainda não. Às vezes, ela bombardeia, assim, um monte de mensagens. Sabe quando você pega o WhatsApp? Tem lá, assim, ó, 15 mensagens da Mariana Sade. Que é lista, assim, de ordem, de coisas mais importantes. Tá, 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 isso, 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 isso. Ai, no fim, ela coloca, me liga que tem muita coisa pra falar. Não chega a ser irritação, porque é coisa de trabalho. A gente não tem muito horário, a gente não segue, assim, uma coisa... Tantas horas do dia pra trabalhar, né? Não, às vezes ela começa a trabalhar, tipo, duas da tarde, e vai resolver um monte de coisa a vida pessoal dela. Isso. Aí, na hora que a gente tá na faculdade estudando, até o trabalho, a gente faz reunião e trabalha. Então, mistura, não tem uma coisa de relação patrão-empregado, queimando e desbanda. É uma parceria mesmo, porque ela sabe dos deveres dela, do que ela tem que fazer, isso é muito bom na Paula. Ela não deixa a vida pessoal dela se intrometer, por mais que ela não tenha um escritório pra ir todo dia trabalhar. Elas se concentram no que ela tem pra fazer. Independente do horário, a gente tem que cumprir aquilo. Cumpriu aquilo, todo mundo dorme e passa pro dia seguinte, sabe? Então, você não fala muito bom também. É, e às vezes, assim, a meia-noite, se ela tiver que me ligar, eu atendo, não atendo, assim. É verdade, ela atende mesmo. Super atendo, a gente faz tudo. Não importa o horário, gente. O que deixa a Mari mais alegre possível. Uma coisa que eu sei que me deixa muito feliz, que eu vou responder, é quando eu consigo cumprir todos os compromissos. Tá vendo, é verdade. Eu fico bem, porque senão sempre, gente, eu durmo pensando no outro dia, no dia seguinte, todo mundo pensa assim, né? Ai, a menina é mais um dia de trabalho. E você sabe dos compromissos que você tem que fazer no outro dia, e quando você pensa que você não deu conta do anterior, temos do dia seguinte mais os do anterior, mulher, a cabeça vai na lua, volta, vai na lua de novo, você fala, pô, 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 pô. É, eu acho que foi semana passada que a gente tinha uma lista enorme de coisas pra fazer. Aí a gente foi fazendo, check, 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 check. Aí no final a gente ficou assim, uhul, conseguimos dar conta de tudo, arrasamos nas entregas hoje. Acabou com as entregas. Isso deixa a gente muito feliz, assim. E claro, né, quando é alguma ação muito legal, que a Mari já tava querendo, tipo, isso deixa ela muito feliz, porque esse crescimento profissional deixa qualquer pessoa feliz, né? Não deu o que fazer. É, então tem um pouco disso aí, da gente querer muito uma coisa, mas era que conseguiu, nossa, eba, graças a Deus eu consegui. E brigadeiro também, gente, deixa ela bem feliz. Imagina o brigadeiro, galerinha. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Paula, perdi. Muita gente perguntou como que é a Mari na faculdade, gente. A Mari na faculdade é muito engraçada, porque primeiro que ela fica sempre no celular. É, eu sei. Mas ela não, a sala inteira, porque como é mídias sociais. Mas é todo mundo, mídias sociais digitais. Isso, mídias sociais digitais, a gente é liberado ficar com o celular, então todo mundo fica no celular, mas a Mari fica sempre no celular. Até minhas annotations são aqui. Exatamente, a gente anota, tira foto, a gente às vezes não copia nada. E aí a gente tira foto do quadro, manda no grupo. Mas ela é dedicada, ela faz os trabalhos. Eu e ela, a gente faz parte do mesmo grupo desde o primeiro semestre. Então todos os nossos trabalhos são juntos. E como muitos dos trabalhos são voltados para as redes sociais, a gente usa o case da Mari para ser o nosso objeto de estudo. Então tipo, a gente trabalha muito com os dados da Mari. Então ela sempre está muito engajada nisso. Trazendo todo o feedback do que ela vivencia na profissão dela para dentro da faculdade. Então é bem legal isso. Às vezes ela não quer fazer o trabalho, daí eu faço, tá? Mas tudo bem. A Emanuela.moraes perguntou onde eu quero chegar e o que eu tenho em mente para o futuro. Ai, que intenso, é Manu! O que eu sonho mesmo é que o time de Eleitoras Lindas aumente cada vez mais. Que eu tenha parceiros engajados como eu. Eu me sinto uma pessoa engajada porque eu realmente me esforço muito para trabalhar. Eu gosto muito do que eu faço. Então assim, quando eu sinto que eu estou muito cansada e não tenho força, eu falo, Marianinha, pega aquela coisa tendente em você, mulher. Força que você vai dar conta. E a hora que eu vi o dia já passou. Então eu torço para que parceiros grandes, marcas que eu sempre admirei, acabem de alguma forma conhecendo o meu trabalho, ou por meio da maquiagem, ou por meio de outras Marianas que existem dentro de mim. E que estejam perto da gente pessoas do bem que querem crescer com a gente, né? Sim, com certeza. A gente sempre fala isso, sempre falo para a Paula. Vamos pensar que se a gente pensar em time, em crescer em time, em tudo, todo mundo cresce. Nosso time está. Da parte financeira até da parte emocional da coisa. Você ganha mais dinheiro, você é uma pessoa melhor, você se interessa mais pelas coisas, você fica mais inteligente. Então o trabalho, eu acho que ele influencia na vida em N motivos, em N forma. E agora eu vou falar uma coisa que é assim, eu tenho 31 anos e a Mari tem 21, então a gente tem 10 anos de diferença. E quando eu conheci ela no ano passado, não, no ano retrasado, já que eu te conheci, eu achei ela sempre muito madura para a idade dela. Porque eu, aos 21, não tinha essa responsabilidade toda que ela tem em cima dela. De ter, né, um compromisso com as fãs, de ser uma figura pública. Então, assim, é diferente a realidade que eu tinha aos meus 21, que ela tem aos 21 anos dela, assim. E eu vejo ela muito responsável, muito comprometida com o que ela está disposta a fazer. Então, assim, se ela tem que fazer o trabalho, ela vai e faz. Tipo, é fim de semana, é à noite, até nas viagens dela. Quando vocês veem ela viajando por aí, não pensa que ela está só lá curtindo, não. A gente está trabalhando por trás, não tem muito descanso, sabe? É uma coisa que, assim... É uma vida online mesmo. É uma vida online todos os dias. Então eu vejo, assim, muito esse comprometimento da Mari e essa responsabilidade dela muito jovem, assim, com tudo isso. E ela administra bem tudo isso. Eu vejo que ela está crescendo cada vez mais. Imagina que 10 anos essa mulher, gente... Aí, se ela sair da minha vida, eu pego uma faca e eu mato ela. Não quer deixar eu sair mais. Aí vocês vão ver a pessoa grave, de verdade, vão matar ela. Vai buscar onde eu estiver. Eu vou, olá, Lula, Paula. Eu conheço esses cabelinhos, esses cachos de olho, não. E, gente, pra finalizar, já que a Paula falou pelos cotovelos como eu, essa é a dupla perfeita, minha filha, minha sombra. Ela fala pelos cotovelos, feita a Marianinha. A hora que eu penso que eu falei demais, ela vem com aquela bomba de informação. E aí, a Bela LR22, eu queria aproveitar pra responder essa pergunta dela, que eu achei interessante, mandou assim. Marianinha, você já pensou... As pessoas, eu amo que vocês falam Marianinha, porque eu falo Marianinha. Deixa a Marianinha pensar, eu sempre falo em terceira pessoa, né? Sempre, sempre. Aí vocês falam também. Marianinha, você já pensou em desistir de tudo? Faculdade, YouTube, voltar a ter uma vida normal? Voltar a morar com seus pais, estar perto dos amigos como antes? Conte-nos um segredo ou uma curiosidade sua que nunca nos contou antes? Beijos, beijos e te adoro. Me marcou e te marcou. Um beijo, Bela. Eu não posso dizer que eu não pensei. Porque se passou pela minha cabeça, eu pensei, né? Eu já imaginei. Mas eu nunca levei isso a sério, de realmente, assim, de parar um dia pra pensar na minha vida e falar, ferrou, amanhã eu não quero ter vida pública mais. Eu vou excluir o meu Instagram, não devo satisfação mais pra ninguém. Porque querendo ou não, eu sempre sinto que eu devo satisfação pra vocês. Quando o vídeo não vai no ar, eu quero me matar. Quando eu não falei onde eu tô sumindo o snap, eu me justifico à noite porque que eu não apareci. Então eu sempre acho que eu devo alguma coisa, mas é porque o meu trabalho é um conjunto. É com vocês juntos. Sem vocês eu não tenho trabalho. É, tem uma coisa... Ai, que romântica. Então tem uma coisa de... Eu não consegui. É tipo uma bolha. Eu vivo numa bolha. E aí se eu sair dessa bolinha, o que vai acontecer? Vai todo mundo estourar? Vai todo mundo sumir? Explodir? Eu fico imaginando. Se um dia eu fechar o meu Instagram e sumir, o YouTube... Sumir! Desde ficar dois meses sem postar vídeo. O que que eu vou falar pras pessoas? Que eu sumi por quê? Porque eu cansei? E não tem uma coisa de cansar. Acho que nunca passou isso pela minha cabeça. É porque eu não lido, eu não levo, eu não me dou conta que isso é um trabalho. Eu ganho dinheiro com isso, eu tenho grandes parceiros com isso, eu trabalho fazendo o que eu faço. Eu não penso que é um trabalho. Eu penso que todo dia eu tenho que acordar pra ser uma pessoa melhor e que eu tenho que mostrar coisas diferentes pra vocês, trazer conteúdos novos. E levar a responsabilidade como um trabalho, como um dever e sim como uma coisa que eu gosto, eu vivo a vida. Então acho que isso me resume, eu vou levando, eu vou deixar as oportunidades aparecerem, vou fazendo, vou aproveitando, caio muito, faço coisa errada. Aí me arrependo, choro, sou chorona, sou intensa. Ela chora, ela chora bastante. Eu não choro, mas ela chora. A palma não chora, mas me escuta chorando, que tudo eu choro. Então, assim, se eu tô muito feliz, eu choro. Se eu tô cansada, eu choro. Falo, pô, trabalhei demais, eu queria que fosse assim amanhã. E aí, ao mesmo tempo, que eu não quero que seja, não quero que seja, e lava a alma. E ela só me escuta. Então tem um pouco disso, eu penso e nem quero pensar. Eu não quero falar que eu falo na cabeça, pelo amor de Deus. Imagina essas makes maravilhosas que ela faz. A gente tem muitos milhões pra conquistar juntos, mulher. Eu, você, você e eu, sua avó, sua tia, sua mãe, todo mundo fazer parte de letras lindas. A gente cada um quer fazer um partinho de letras lindas aqui, ó, na veia. E ficar cada dia mais linda com esses makes bacs que ela faz, gente. Amorzinho, obrigada por ter participado. Adorei, adorei participar. É uma pessoa maravilhosa. Eu fiquei muito feliz que ela aceitou, espero que vocês tenham gostado. Espero. Um beijo. Muito especial no fundo do coração de vocês. Deixem os comentários aqui abaixo, deixem os próximos vídeos que eu posso fazer maquiando a Paula. Será ela me maquiando? Será? Nossa senhora. Se inscrevam no canal e dêem. A gente gosta disso aqui. O que é isso aqui? É o like. Ah, deslike. Deslike a gente não quer, tá? A gente quer like. Muitos likes. Dá um like pra gente. Beijo. Até o próximo vídeo, mulher. Tchau. 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 Obrigado.